E aqui no Brasil, quem realiza pesquisas e trabalhos sobre a igualdade de gênero já pode se inscrever para a disputa de uma premiação nacional. Serão avaliadas iniciativas pedagógicas, redações e textos científicos sobre o tema. O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero é uma iniciativa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As inscrições para a 11ª edição do prêmio vão até o dia 29 de julho. São seis categorias, para estudantes do ensino médio ao doutorado, além de escolas e secretarias municipais e estaduais de educação. O regulamento e as informações estão no site www.igualdadedegênero.cnpq.br.